Vamos mudar de assunto agora, a gente sempre fala aqui do mercado de trabalho e as suas exigências. Uma delas é o domínio, por exemplo, do inglês. Mas um levantamento constatou que tem muitos estudantes perdendo oportunidades de estágio porque não estão falando nem escrevendo o português corretamente. Eu poderia começar essa matéria mostrando os erros de português, mas sem abreviar e para todo mundo entender, acho melhor não. Porque para quem já estuda, a língua portuguesa, digamos, é bem... Complicada, né? Imagina para quem não exercita. O Maxwell dá um bom exemplo disso. Estou falando com uma amiga minha, ela escreveu, ah, então vou começar a escrever certo, só que escreveu certo com S e não com C. Aí é triste, é difícil. Experiência de quem já conseguiu estágio, por ter esse que agora é um diferencial. Sabe bem a língua nativa. O vocabulário do brasileiro, em geral, está ficando muito pobre por essa questão de tecnologia, WhatsApp. O brasileiro lê em média dois livros por ano, comparando com franceses, por exemplo, que em média lê em sete por ano. E isso atrapalha muito essa questão da escrita também. Muita gente, se fosse digitar a frase que eu vou dizer agora, escreveria dessa forma. Você pode passar lá em casa daqui a pouco, beleza? Abraço. Errado? Não tá. Algumas pessoas conseguem entender, outras não. Mas no processo seletivo, escrever como se fala pode fazer toda a diferença. Hoje o jovem, ele se preocupa muito com o segundo idioma, né? Ele se preocupa com o inglês, ele se preocupa às vezes com o espanhol, mas ele se esquece do próprio idioma nosso, que é o português. Uma pesquisa realizada pelo Núcleo Brasileiro de Estágio, constatou que o português está sendo mal usado e quem anda se dando mal por isso são os estudantes. Para 28% dos entrevistados, a culpa é do costume nas redes sociais. Já 32% admitem que tem preguiça de ler. E aí tem um impacto muito grande no ato de uma seleção, quando você aplica nele uma redação. Então, falando e escrevendo em português bem claro... Se o jovem tiver o conhecimento de que o internetês deve ser usado apenas na internet, ele vai estudar muito bem nessas provas vestibulares, Enem e outros concursos.